Boa noite, meu nome é Carlos Baldova, como vocês já podem ver aí, não sei por que a gente ainda se apresenta, a gente sempre coloca o nome nos slides bem grandes. É, né? Pode ser, pode ser. Hoje eu vou falar sobre Apache Ignite, tá? Então, o que que ele é, na verdade, né? É uma plataforma de computação em memória, né? Com um monte de recursos, com SQL, ele é um Key Value Store, né? E ele tem uma API pra processamento, pra stream, na verdade, né? Então, falei um monte de coisa e não disse nada, né? Não quer dizer nada, né? Vamos lá. Porque eu vou falar primeiro um pouquinho da história dele, tá? Ele é um projeto da Apache, por isso que é a Apache Ignite, mas, originalmente, ele vem de uma empresa que chama Grid Game, que o produto original era esse in-memory, é... Primeiro começou como in-memory data grid, mas aí eles expandiram e virou um data fabric, que eles gostam de usar esse termo, né? Então, eles começaram a empresa em 2005, né? Por esse Nikita Ivanov, deve ser russo, né? Nikita Ivanov, né? E aí eles começaram a ter bastante destaque, e aí eles resolveram fazer igual a JBoss fez, né? Criou o Wildfly, que é o produto Community, Open Source, pra desvincular da versão paga deles. Então, ainda existe o Grid Game, ele ainda é feito em cima do Ignite, só que aí você tem o suporte deles, e tem features que eles implementam. Normal de várias empresas fazerem isso, tá? Depois tem esse artiguinho, é legal, do... Fala quando ele foi pra Incubator, isso foi em 2015. Então, ele é relativamente novo, assim, como o projeto da... Mito, ele foi pra Incubator de 2014, 2015 ele virou o projeto principal já, né? Na Apache. Então, antes de eu continuar, eu preciso saber se vocês sabem uma coisa. Qual que é a diferença de um In-Memory Data Grid, pra um In-Memory Database? Ou até se alguém já ouviu falar, né, sobre essas coisas, né? Então, vamos por partes. Então, um In-Memory Data Grid. Vou já vou... Antes de explicar, eu já vou dar um exemplo de um que é. O HazelCast. Não sei se alguém já ouviu o termo, o HazelCast é um In-Memory Data Grid. Então, o que que é a ideia? É uma camada, onde eu faço processamento, e cache, e armazenamento, e ela fica entre a minha aplicação e o meu banco. Então, na verdade, o objetivo dela é permitir que eu expanda o meu processamento sem precisar escalar o meu banco, e diminuir a carga nele. Então, a aplicação acessa o meu In-Memory Data Grid, e ele acessa o banco. Então, ele consegue fazer, por exemplo, ah, fui fazer, é como um provedor de cache. Só que ele tem um pouquinho mais de recursos, porque ele não vai ser só cache. Ele consegue processar, ele tem estruturas de objetos particulares dele, para conseguir fazer, por exemplo, computação distribuída. Então, por exemplo, ah, fui, chamei alguma coisa, ele acessa o banco, traz para a memória, não preciso mais acessar o banco. Isso é o básico de um cache. Mas eu consigo pegar essa coisa e distribuir processamento com ela. E ele consegue até ser um pouquinho mais esperto. Por exemplo, imagina que eu faço uma consulta, que eu faço uma média. Eu faço uma operação no meu banco, uma média, uma somatória, alguma coisa do tipo. Normalmente, um cache, ele armazena o objeto como ele está, certo? Se eu fizer passando por esses caras, normalmente eles conseguem armazenar o resultado dessa operação. Então, é igual, por exemplo, o banco, o Oracle, né? Ele consegue, quando você faz uma consulta, ele leva para o cache dele, certo? Só que, normalmente, ele tem um espaço limitado. Esse cara vai ser um, como eu trabalho distribuído, eu posso ir aumentando máquina. Posso ir aumentando máquina. E ele vai conseguir guardar essas operações nele também, tá? Então, o objetivo é a escalabilidade e aumentar a performance, tá? O In-Memory Database, sei lá, é o Time Stamp, que o Porto Alegre mostrou esses tempos, ou um H2 Memory. São bancos que rodam exclusivamente em memória. E assim, por rodarem exclusivamente em memória, eles não são direcionados para fazer compactação, essas coisas. Não se preocupam muito com o disco. Mas não necessariamente não quer dizer que ele não possa salvar os dados dele. É porque pensa, vou colocar na memória, e aí? Caiu a máquina, acabou. Não, eu perdi. Não. Você pode dizer que, ó, procura trabalhar em memória. É como se fosse uma paginação de um sistema operacional, né? Ele tem a memória principal, ele vai usando, quando ele não consegue, ele escreve em disco. Você pode também trabalhar esse formato, ou sempre salva em memória e depois escreve em disco. Memória RAM é sempre mais rápido, né? Mesmo comparado com o SSD, ainda a memória RAM é mais rápido. A diferença é que o SSD, você tem um espaço interessante agora, né? Só que a diferença do Ignite é que ele se chama ou Data Platform ou Data Fabric. O que isso implica? Ele é os dois. Então ele consegue fazer a vez de um in-memory database, mas também de um in-memory data grid. Por isso que eu quis explicar os dois conceitos para vocês, né? E aqui são todos os recursos que ele tem, né? Ele está vendo que ele fica como uma camada entre os seus dados e suas aplicações? Então, assim, eu posso ter aplicações de diversos formatos, né? Por exemplo, tem coisa em Java, tem .NET, C++. E aqui eu tenho meus dados. Então eu posso ter um banco, RDBMS normal, posso ter um NoSQL, posso ter Hadoop, o File System do Hadoop, para poder fazer isso. Uma das coisas que ele faz é acelerar o processamento no Hadoop, né? É um dos recursos que ele tem, né? E ele consegue, tá vendo? Aí ele faz aqui, faz streaming, faz cluster e computação, data grid, né? Então ele faz um monte de coisas, né? Então, aqui, eu achei legal esse slide para mostrar. Ele é open source, né? Está sob a licença do Apache. Em teoria, para você subir ele, é um jar, né? Você sobe ele e você pode startar ele stand alone e ter os clusters, ter gerenciado. E tem uma coisa que não tem aqui, que eu não coloquei na apresentação, mas que é bem legal para se fazer, que é off heap. Vocês conhecem esse conceito? Tem outras ferramentas que fazem, por exemplo, da Oracle tem o Coheris, que faz isso. Que a ideia é assim, eu tenho a minha heap, né? Falando especificamente de Java, né? Então eu vou armazenando meus objetos lá, tal. Só que ela tem uma limitação de tamanho, certo? Imagina que... E outra, quanto maior a sua heap, mais custo tem o GC, certo? Quando ele vai fazer garbage collect, se tem muita memória para ele varrer, demora mais, certo? Imagina que você tem alguns objetos que não necessariamente você precisa tirar da memória e que às vezes você quer acessar. Esse cara faz isso. Eu consigo dizer, tais coisas vão ficar em heap, essas coisas vão ficar off heap e eu consigo distribuir isso. Então imagina que eu consigo ir aumentando a memória, aumentando a memória, aumentando a memória da minha aplicação sem me preocupar em deteriorar muito o meu GC, tá? Porque ele vai gerenciar esse tipo de coisa, tá bom? Bom, aqui estão os componentezinhos dele, né? Então como eu disse, data grid, né? Que é o armazenamento, as estruturas e tal. Compute grid, que é a parte para eu poder fazer processamento mesmo e distribuir. Ele gosta de... Depois mais para frente eu vou entrar em mais detalhes, mas ele gosta de usar um termo para dizer que assim... Ele consegue distribuir o processamento nos nós onde estão os dados. Em vez de eu, por exemplo, ir lá acessar os dados e trazer para o servidor e processar, ele distribui e depois faz um shuffle. Isso o Hadoop também faz, tá? Então eu tenho um grid de serviço, então eu posso usar ele como um barramento, né? Ou ter serviços nele. Streaming, então eu posso fazer processamento temporal nele. Então imagina. Imagina que você tem uma aplicação que precisa... Um uso que eu vi para ele. Aplicação de healthcare, né? Então imagina que eu tenho sensores e aí eu tenho coisas escrevendo... IoT, né? Eu tenho coisas escrevendo com uma necessidade de um throughput altíssimo, escrevendo muita coisa e numa linha temporal. Então eu consigo fazer processamentos... Sei lá, nessa última hora... Nessa última uma hora eu quero processar. Então eu consigo trabalhar as janelas de tempo. Isso é streaming, né? Como eu falei, a aceleração do Hadoop. O Hadoop tem uma característica que assim... Toda vez que você faz um processamento nele... Toda vez não, né? Para a maioria dos casos, quando você roda um MapReduce nele, ele precisa escrever em disco e depois continuar o próximo passo. Isso torna ele mais lento. Então esse cara consegue acelerar isso. E é por isso também que... Eu sei que não tem a ver com isso, com a apresentação, mas o Spark que ele solta uns dados, uns benchmarks... Ah, eu faço milhares de vezes mais rápido do que o Hadoop. Por isso, porque ele consegue trazer as coisas e trabalhar em memória. Clustering, que é cluster mesmo, né? FileSystem, por isso que ele consegue também acelerar o Hadoop. Ou ser um próprio FileSystem também, gerencial. FileSystem. Mensageria. Eventos. Então eu posso ter uma coisa... Sei lá, uma arquitetura seda, por exemplo. Direcionada a eventos. E estruturas de dados distribuídas. Para ele poder trabalhar. E tem uma coisa que ainda não está aqui. Que ele já agora... É que eu não coloquei porque é beta ainda. Mas é uma funcionalidade de machine learning deles. Então assim, é um monstro, na verdade. Pela quantidade de recursos que ele tem, é um monstro. Então assim, ele se propõe a me dar os seus dados e eu consigo deixar você fazer qualquer tipo de processamento dentro com eles. Então eu vou mostrar uma demonstraçãozinha aqui rápida, com um pouquinho de código aqui para vocês verem. Cadê? Tá aqui. Então assim, é uma aplicação Spring Boot. Vocês já estão vendo aí. Então ele se integra com o Spring Boot já e com o Spring Data. Então eu vou mostrar para vocês. Então, como todo o application de Spring Boot, você tem e manda um run. Como toda aplicação de Spring Boot é isso. Aí aqui, ele tem já um Factor Method aqui para o Ignite, que é assim. Ele é o cara principal, ele é o provável. Essa aplicação aqui, ela é simples, ela é só para fazer cache. Então o que ele vai fazer? Aqui do que eu falei. Eu estou rodando um banco MySQL aqui, tá? Então tem, deixa eu mostrar aqui, ele tem... Tem duas tabelinhas, simplesinha, normal. Então assim, eu consigo colocar... Ah, eu já tenho um banco rodando. Eu consigo ir lá e colocar o Ignite e rodar. Eu não preciso mexer em nada nas minhas aplicações. Quer dizer, no meu banco. Óbvio que ele ainda tem alguns probleminhas para algumas conversões. Mas é igual a gente, quando a gente vai usar a Hibernate e tem que falar, ó... Eu não quero que você me dê um Big 10, mas é um integer que eu quero aqui. Você tem que ir lá e colocar o tipo para ele converter certo. Ainda tem algumas coisas desse tipo. Então aqui ele está com... Eu não vou entrar assim, em detalhe de todo o código aqui, tá? Mas aqui ele está criando um cache e está adicionando as duas entidades para o cache. Então, vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Então, com uma aplicação simples, tem um controller, um repositório e um modelo. Então, eu vou mostrar uma entidade aqui. Vamos pelas entidades primeiro, tá? Então, é uma entidade pessoa, né? Então, eu estou dizendo aqui, ó. Estou criando um índice para ele e eu posso dizer assim, ó. Ah, usa essas colunas agrupadas para criar um índice para mim, para ficar mais rápido, né? Isso são todas as anotações do Ignite aqui, né? Então, se eles vão entrar no índice ou não e qual que é o grupo que eles vão entrar. Mas fora isso, é um pojo. Não tem nada de muito especial. Da entidade, a gente pode ir para um repositório. Então, como é Spring Data, vocês lembram daquele CRUD Repository? É o Ignite Repository aqui, né? Então, eu estou dizendo a entidade e qual que é o ID dele. E aí, aqui eu já tenho as consultas. Aí, está vendo que ele, ó. Repository config, isso é dele. Então, eu estou dizendo assim, ó. Esse cara vai acessar o cache. Então, ele vai bater no cache. Não tem no cache? Busca no banco. Traz para o cache? Não preciso mais buscar. Aí, você vai estar sempre em cache, né? E aí, a consulta é normal do Spring Data, né? Então, aqui ele está fazendo um Select, Frontal, está fazendo um Join, está dizendo que está para buscar o contato no cache do contato. Então, ele consegue fazer Joins entre Caches, digamos assim, né? São Caches separados, mas ele vai conseguir fazer um Join, porque ele vai conseguir buscar nesse outro cara também. Então, aqui já é uma outra coisa, ele suporta um SQL. Não é um Full SQL, tá? Ele não tem todas as coisas de SQL, mas as coisas básicas, sum, médio, essas coisas ele vai fazer um Join, essas coisas ele vai conseguir fazer. Tá? Então, a gente já viu aqui o Repository. E aí, aqui o Controller. Então, também, normal, REST Controller do Spring, todo mundo já fez um desse, né? Com as anotações e tal, a única coisa que tem aqui, ó, tem um Repository injetado, que é o Repository dele, né? Tá vendo, ó? Add, Update, ó. Delete, seguindo o RESTzinho e tal. Tá vendo, ó? Find By, normal. Assim, se você estiver na sua camada de Repository, está isolado. Você meio que não percebe que está em cache esse negócio, está acessando alguma coisa diferente, né? Então, aí, beleza? Essa aplicação em si. E aí, aqui tem um testezinho rodando. Esse teste, ele fica rodando por uma hora. Já está rodando desde, antes de eu vir para cá, ele já estava rodando, tá? Então, ele fica chamando o API, né? Fica chamando o Person e inserindo. Chamando o Person e inserindo. Ou o contato, né? E aí, se eu vier aqui no meu navegador, eu já consigo achar as coisas que ele já inseriu. Por exemplo, ó, Pessoa 1 já veio. Peraí. Era Command+, não era? Para dar zoom aqui, é Command+, não era? Tem que dar Function. Command Shift. Command Shift. Valeu, nicho. Então, ó, ele vai me devolver um objetinho normal. Posso vir, ah, Pessoa 2. Tudo que eu expus no meu REST Controller, eu posso buscar. E aí, assim, qual é que... Deixa eu ver, eu não sei nem se está aqui já, deixa eu ver. Deixa eu buscar, sei lá, Pessoa 20. Tá, bom. É que aqui não vai perceber, porque como eu estou rodando local, o MySQL está na minha máquina e tal, mas se você não tiver, a primeira vez que você chamar, você vai perceber que, assim, foi um pouquinho mais lento, porque aí ele foi buscar no banco e trouxe de volta. Aí, a próxima vez que eu chamar, não vai ter mais esse custo. E é isso. Então, vamos voltar para os slides. Vou visualizar. Então, achei. Tá aqui. Então, aqui um pequeno comparativo, né, entre... Assim, esse é um comparativo que está no próprio site. Então, esses comparativos que estão nos próprios sites, normalmente o cara puxa a sardinha para ele, né? Tudo dele é mais legal, né? Mas, assim, conceitualmente, um in-memory data grid é escalável. Então, mesmo que não estivesse no site dele, pelo menos isso ele... Se ele implementar o basiquinho, pelo menos isso ele tem. Disponibilidade também, porque ele consegue trabalhar em nós distribuídos. Então, cai um nó, já sobe o outro, ele consegue fazer réplica de dados, já. Não tem problema. Consistência, porque ele garante acid. Para sociabilitar o SQL para ele, ele garante acid. Então, já é uma coisa que é um pouquinho diferente de NoSQL, né? Em memory, você pode deixar gravando em memória ou fazer a memória persistente. Então, vai gravar em disco também, né? Tanto que ele marca, né? Em memory e em persistence, né? Então, ele está nos dois lugares, né? Ele consegue fazer os dois. SQL. Devia ter um asterisco nesse SQL, porque, como eu falei, ele não é um SQL full, né? Key value, então, é tipo um redis, né? E, por último, o que é esse legalzinho aqui legal? Colocated processing. É um termo bonito para dizer aquilo que eu falei, que, assim, eu não vou, por exemplo, trazer os dados para o servidor. Eu fiz uma requisição para ele. Fiz uma consulta lá, fazendo o Jaws, ou mandei fazer um MapReduce dele lá. Eu não vou trazer todos os dados para o servidor e processar. Não, eu processo nos nós e depois juntos. O Hadoop faz isso, plataformas de batch processing fazem isso, tá? Que é para aproveitar o processamento daqueles caras. Entendeu? Ele é ACID na database ou entre databases? Na database. Não, Milton, ele consegue ser ACID entre databases também. Consegue. 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 Quer dizer, ele disse que consegue, né? Aí, aqui são as versões, né? Como eu disse, ele virou projeto oficial mesmo em 2015, né? Tanto que ele já estava a 1.0 ainda Release Candidate em 2015. Aí, isso é de ontem, tá? Essa imagem. Então, essa é a última versão que tem, né? A 2.3.0. Tá. Isso aí. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto